Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Angela Carvalho, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos retomar os nossos assuntos sobre narrativa de aventura. Hoje nós vamos falar sobre o eixo motivador e o conceito de comunicação e linguagem. Vem comigo? Bom, vamos retomar o desafio da aula anterior. Quando eu pedi para que vocês inventassem um personagem, dando a ele um subjetivo próprio, ou seja, um nome, e também dando características para esse personagem. Vamos ver aí a minha resposta. Bom, eu trouxe aqui o Indiana Jones como o nome do meu personagem, e descrevi ele um pouquinho, dizendo que ele é conhecido por seu chapéu, sua jaqueta, seu chicote, suas características. Ele é forte, ele é inteligente, ele é corajoso, ele também é conhecedor de várias línguas, historiador e caçador de relíquias. Qual é a sua fraqueza? Ele tem medo de cobras. Bom, é muito importante esses detalhes que eu coloquei. Por quê? Porque, além de eu dizer o quanto ele é forte, o quanto ele é corajoso, eu disse também seus conhecimentos, que serão imprescindíveis para resolver algumas situações da narrativa. E também disse sua fraqueza, que é um momento em que ele vai mostrar a sua bravura, quando ele conseguir passar por cima dessa sua fraqueza em prol de um objetivo maior. Então, está aí. Obviamente que não é um personagem criado por mim. Indiana Jones é um personagem muito famoso, de filmes, de aventura. Vamos seguir. Bom, dentro da história que nós estamos ouvindo desde a aula passada, que é a viagem ao centro da Terra, nós vamos trabalhar agora o eixo motivador. O que é o eixo motivador? É exatamente a situação, o problema, que faz com que a história aconteça. Sem o eixo motivador, não tem história. Tá bom? E qual é o eixo motivador da história? Uma viagem ao centro da Terra de Júlio Werner. O eixo motivador é a mensagem de Arn Sacknusen, que está presente lá no papel em que ele encontra dentro do livro e que ele fica louco para decifrar. Se não fosse essa mensagem, essa trama não iria se desenvolver. Tá bom? Bom, então vamos pensar aí. Essa trama se desenvolve em que momento da narrativa? No seu desenvolvimento. Nós vimos na aula passada que a introdução, o início, são os primeiros capítulos de uma narrativa, ou os primeiros parágrafos de uma narrativa, ela vai apresentar os personagens e vai situá-los no seu momento inicial. Já o desenvolvimento vai mostrar o que eles fazem, o que eles vão agir, tudo o que eles vão fazer diante da narrativa até chegar ao seu final. Então, são as ações do personagem. Nesse desenvolvimento também existe o conflito, que é o problema, e o clímax, que é aquela situação mais forte, mais tensa da história. Então, nós temos aí o desenvolvimento. Bom, então o que acontece no desenvolvimento da história de uma viagem ao centro da Terra? Nós temos, primeiro, o eixo motivador, que é a tradução da mensagem de Arne Sacknusen, onde eles percebem que existe a possibilidade de irem para o centro da Terra e saírem com vida. Então, eles resolvem encarar essa aventura. Nós temos aí, logo depois disso, a viagem para a Islândia. Depois, eles contratam um guia, que é Hans ou João, dependendo da tradução. Eles descem o vulcão Sacknusen, eles chegam ao centro da Terra, eles exploram o centro da Terra. Bom, quando eles exploram o centro da Terra, eles saem do centro da Terra e finalizam a história. Por que essa parte da saída ao centro da Terra não está aí? Porque já é o parágrafo final. Nós só temos aí o desenvolvimento, que é até a exploração do centro da Terra, que é onde chegamos ao nível mais tenso da história. Essa é a parte do desenvolvimento. Quando eles saem, já é o final da história. Já não é mais desenvolvimento, é parágrafo ou capítulos conclusivos. Vamos seguir. Bom, eu vou trazer para a gente um conhecimento de linguagem, comunicação, a partir da mensagem de Arne Sacknusen. Vou aproveitar que ele usa códigos, vou aproveitar que ele usa lá uma língua diferente, para a gente fazer uma viagem histórica mesmo do universo da comunicação e da linguagem. Bom, os sumérios eram um povo antigo, muito inteligente. A eles foram atribuídos dois grandes feitos, a invenção da roda e da escrita. Eles escreviam em tábuas de argila, eles usavam uma caneta de cana com um finalzinho no formato triangular, que vai dar essa ideia aí de cunha. Então, essa forma de escrever vai ser chamada de escrita cuneiforme, a partir dessa canetinha aí em formato de cunha. Bom, mas o que seria comunicação? E o que tem a ver essa comunicação com os sumérios? E o que tem a ver os sumérios com essa história aí da carta? Vamos ver. A comunicação é um processo de transmissão de fatos, ideias, sentimentos e informações. A comunicação acontece quando nós compreendemos o outro e somos compreendidos. Essa comunicação só existe através da linguagem. Podemos nos utilizar de vários meios de linguagem para conseguirmos nos comunicar. Usamos a fala, a escrita, gestos, desenhos e muito mais. Então, é isso. Veja, nós nos comunicamos quando conseguimos passar uma informação para alguém e esse alguém consegue entender. E quando esse alguém também consegue passar essa informação e nós conseguimos entender. Então, é o ato de entender e se fazer entendido. Então, existem muitas formas de se comunicar, usando a linguagem. Só existe uma forma de se comunicar, é usando a linguagem. Agora, a linguagem, existem várias formas. Você tem a própria fala e a escrita, que usa a palavra. Você tem gestos, pintura, dança. São todas expressividades que conseguem passar o que o outro tem para dizer. Então, o que nós temos na narrativa é o Arxacnus se utilizando de alguns códigos para passar sua comunicação, para informar só aquele que teria condições de decifrar chegar até o centro da Terra. Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui o encontro muito famoso entre Jane e Tarzan. Essa é uma cenazinha do filme Tarzan da Disney, de 1999. Nesse momento, Tarzan encontra a Jane e eles tentam se comunicar de alguma forma. A Jane tenta falar com ele, ele não compreende, ele tenta dizer o nome dele, ele não consegue entender qual é o nome dela e eles ficam nessa dificuldade, ou seja, não há comunicação aí. Até que Tarzan, por incrível que pareça, resolve o problema. Ele se utiliza de gestos e diz Tarzan e Jane e toca nela. Então, quando ele se utiliza dos gestos, tudo começa a fazer um pouco mais de sentido e então eles começam a se comunicar. É muito interessante. Bom, vamos pensar aqui nessa comunicação, como é que ela funciona. Nós temos a comunicação, depende dos interlocutores que juntos estabelecem um canal de comunicação por meio da linguagem. Então, observe, em primeiro lugar, que a comunicação precisa ser com alguém, é uma troca. Se há somente uma pessoa que é um monólogo, não há uma comunicação, eu estou falando sozinha, não estou me comunicando com ninguém. Agora, quando eu tenho o outro, aí sim se estabelece um processo comunicativo. Vamos observar esse processo comunicativo na fala de Jane e de Tarzan. Você tem aí, como eles usam a fala, é a linguagem escolhida por eles. Essa linguagem, quando um fala, um vai ser chamado de emissor, quando o outro escuta, vai ser chamado de receptor. E depois, essa mensagem volta. Aquele que ouviu, começa a falar, passa a ser emissor. Aquele que falava, passa a ouvir, passa a ser receptor. Dentro dessa linguagem, existe a mensagem que vai e volta, fazendo essa troca entre emissor e receptor. E eles serão chamados de interlocutores. O código é justamente a língua que eles escolhem falar. E é justamente na língua, que é a que Tarzan não entende, e a língua de Tarzan, ela também não entende, que existe aí o ruído. Aquilo que atrapalha a mensagem chegar ao meu receptor. É um problema. O ruído dentro da comunicação acontece de várias formas. Pode ser um problema dentro do código, como foi o caso de Jane e Tarzan. Pode ser um problema até mesmo externo. Ah, eu estou com muito sono, estou muito cansada, ou estou distraída, você está falando comigo, eu não estou prestando atenção. Então, nesse momento, por causa do meu sono, ou porque eu estou escutando a música, a mamãe falou lá, deu a ordem para eu ir no supermercado. Quando eu chego no supermercado, eu... Quem era mesmo que eu tinha que comprar? Então, não houve uma comunicação aí, porque eu não consegui prestar atenção. Houve um ruído na minha comunicação com a minha mãe. Então, esse aí é o processo comunicativo. Então, o que eu quero que vocês se lembrem é... Nós temos o receptor e o emissor, que são os interlocutores. Bom, e aí nós temos o código, que foi o trabalho da narrativa de Aventura, Viagem ao Centro da Terra, tem por este motivador, esse código aí, que é o conjunto de sinais utilizados na comunicação para transmitir essa mensagem de Arxá, que não se empara àquele que fosse ler. Bom, vamos chegar à hora do desafio? Nós vimos que a narrativa de Aventura, Viagem ao Centro da Terra, tem por este motivador uma mensagem de Arxá, não sei. Crie você também o eixo motivador para a sua história. Bom, você já tem aí o título da sua história, quem, como vai ser o narrador, se vai ser o observador ou o personagem. Vocês já definiram o nome, vocês já definiram a característica desses personagens. E agora você vai definir o que vai fazer com que a sua história ande, vá para frente, ela funcione. Diga isso aí e até a próxima aula. Tchau!